E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do FTG News, estamos aqui de outra vez para falar para vocês aqui do JLFTS Europa Eu já tinha trago um FTG News falando dele aqui né, sobre esse mod, só que são imprevistos aí com o criador E eu estou trazendo de volta para vocês aqui que ele vai lançar mais uma nova versão, vai lançar praticamente a outra que ia sair né Mas só que a mais atualizada, foi bom ter acontecido esse problema porque deu tempo dele atualizar mais coisas, certo? Vamos ter então as ligas Premier League, a Skybet Champions, a Ligue 1 que é a liga francesa, Budas Liga, Série A, a Liga Nóis que é a liga portuguesa A La Liga que é a liga espanhola, Playoffs, Champions League, resto do mundo, resto da Europa A e resto da Europa B e etc, beleza? O JLFTS Europa está vindo com uma nova novidade, certo? É, jogadores promessas, tipo jogadores novinhos, jogadores novatos aí que surgiram no futebol europeu ou talvez no futebol sul-americano, certo? Jogadores promessas, exemplo, tipo o Scuffet da Udinese, o Ha-A-Ri, peraí como é que é o nome aqui? A-Ri-Zabalaga, parece, do Atlético Bilbao, La Fonte do Toulouse, deixa eu ver o que mais, Coziello, Coziello do Nice, entre outros Além de novos overais, beleza? Observação, essa OBB nas imagens não é a oficial do jogo, a que vocês estão vendo aí agora nesse momento O mod não passará de 250 MB, certo? 100% dos clubes serão europeus Links vai estar pelo Mega, confirmado e talvez pelo Mediafire, talvez, certo? O mod está sendo editado por Jonathan Leandro Recapitulando pra vocês aí, vai ter essas ligas principais, as principais ligas da Europa aí, contando com playoffs da Champions League Resto do mundo, o resto da Europa A e B e etc E o mod vai contar com jogadores promessas, tipo o Scuffet da Udinese, o Ha-Ri-Zabalaga, parece, do Atlético Bilbao La Fonte do Toulouse e também o Coziello do, tá escrito aqui, ó, Coziello, parece, Coziello com K-K-O-Z-I-L-L-O Do Nice, né, do clube francês E, entre outros jogadores também, promessa que vão ter aí, acho que mais do europeu Porque, pelo jeito aqui, não vai ter sul-americano, certo? E essas imagens que vocês estão vendo aí, não é oficial do jogo, porque o jogo aí não vai ter modificações e tudo mais Não passará mais 250 MB e também vai ter 100% dos clubes europeus O mod só vai ser 100% europeu, certo? Tipo assim, velho, eu lanço o mod no canal aí, ó, FTS sul-americano O mod é sul-americano, não tem equipes europeias, certo? Quando eu for falar que o mod tem equipes europeias, eu coloco mod europeu, mod com ligas europeias, certo? É tanto lá que, se você ver a gameplay certo, você vai saber que ele não tem clubes sul-americanos e não tem libertadores Muita gente não assiste o vídeo e fala, tem time brasileiro? Mano, o mod europeu não tem que ter time brasileiro, não, cara Se o mod é sul-americano, é brasileiro, não tem que ter times europeus, não O que é que vai fazer questão? Você já viu um time da Liga dos Campos jogar a Libertadores? Você já viu um time da Libertadores jogar o FTPs? E não tem como, não existe lógica Então, assista a gameplay, presta atenção E é isso aí, lê os títulos também Presta bastante atenção Então esse foi mais um FTC que eu espero pra vocês sobre o JLFTS Europa Do Jonathan Do Jonathan o que? Jonathan Leonardo, certo? Então eu vou ficando por aqui, em breve vai estar saindo e eu vou estar trazendo o canal Os links vai estar pelo Mega e talvez pelo Medium Fire, certo? E lembrando que não sou eu que faço o upload dos arquivos, certo? Eu apenas trago pro canal pra vocês Porque já basta eu baixar o jogo Instalar, gravar, editar o vídeo e depois upar, mano Vai demorar muito mais ainda eu ter que upar o mod ainda pra você no servidor que você quer Me desculpe, mas não tem como eu fazer isso Mas em breve talvez eu possa fazer, quem sabe, né? Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que você gostasse desse like pro próximo Here we go Thank you Obrigado.